Neymar admitiu ter traído a esposa grávida. Olha só o tamanho da noiva, futura, que seria a futura esposa ali, né? Ele admitiu a traição, disse que errou com a noiva a Bruna Biancardi em uma postagem nas redes sociais hoje, na manhã de hoje, tá? Esse boato que o Neymar teria dado uma chifrada nela, aconteceu, né? Surgiu depois que vídeos circularam nas redes sociais, né? Ali, às vésperas do dia dos namorados e foi confirmado. Ele mesmo admitiu essa traição e fez uma publicação, abre aspas, Bru, faço isso por vocês dois ou duas e por sua família. Justificar o injustificável não precisa, mas eu preciso de você na nossa vida. Iniciou o Neymar, então, nessa foto que ele publicou nas redes sociais. Ele diz, errei com vocês, admito dizer que erro todos os dias, dentro e fora dos campos, só que os meus erros na vida pessoal resolvi em casa, na minha intimidade, junto à minha família e meus amigos. Tudo isso atingiu uma das pessoas mais especiais da minha vida, a mulher que sonhei em seguir ao meu lado, mãe do meu filho. Atingiu a sua família, que hoje é a minha família. Atingiu a sua intimidade em um momento tão especial que é a maternidade. Bru, já te pedi perdão pelos meus erros, pela exposição desnecessária, mas me sinto na obrigação de vir publicamente reafirmar isso. Se um assunto privado se tornou público, pedido de perdão tem que ser público. Não me imagino sem você. Não sei se vamos dar certo, mas hoje você é a certeza que eu quero tentar. O nosso propósito prevalecerá. O nosso amor pelo nosso bebê vencerá, né? O nosso amor um pelo outro nos fortalecerá. Sempre nós te amo. Não foi o que disse, então, o Neymar nessa foto que você está vendo aqui. Foi a foto que ele publicou ali nas redes sociais. Mas um ponto, Italo, enquanto eu estava lendo, enquanto eu lia antes da gente começar o programa, essa mensagem que ele postou nas redes sociais foi Errei com você, arrisco dizer que erro todos os dias, dentro e fora dos campos. E aí depois, a mulher que sonhei em seguir ao meu lado, mãe do meu filho ou filha. Poxa, se ama tanto desse jeito, se queria... Por que que traiu, né? Exatamente, se queria que ela ficasse ali junto com ele, junto com a criança, que não sabe ainda se é menina ou menina, por que que traiu o seu Neymar? Que coisa, hein? Olha, sabe o que é pior que isso, Daniel? É o bando de otário, o bando de puxa-saco, o bando de baba-ovo do Neymar, que está tudo comentando. Ai, muita força nesse momento, irmão. Pra ela, né? Não, mas estão comentando isso pra ele. Como se ele fosse a vítima. Como se o Neymar fosse uma criança. É o menino Ney, não existe o adulto Ney, né? É sempre o menino Ney, o menino Ney que erra e tudo mais. O pai do Neymar comentou, é isso aí, filho. A vida continua sempre nos ensinando. Parabéns! Parabéns por ter traído! Cara, não entendo! Não entendo onde que... Caramba! É uma sociedade muito doente, cara. De verdade. Porque o cara vai lá, chifra a mulher que tá grávida, e aí vem um bando de baba-ovo ficar falando parabéns. Ai, que você encontre o melhor momento, que Deus abençoe, fortaleça. Que nada! Tem que aprender com os erros, tem que aprender com os erros. Mas não dá pra ficar também passando pano pra um homem de trinta e poucos anos nas costas que sabe o que ele tá fazendo. Exatamente! Milionário, tem dinheiro, poxa, vai falar que o cara chegou aí sem saber o mínimo, sem saber o básico, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus! De verdade, se você é bilionário, você quer viver a sua vida, você não quer se prender... Cara, não casa! Exatamente, não noiva! Não pede nenhum compromisso, não noiva, não namora, vive na putaria, cara! Tu tá no teu direito! Agora, a partir do momento que pega e faz o negócio desse com a mulher grávida, depois vem com postezinho em rede social, ah, pelo amor de Deus, né? Aí é fácil pra caramba também! É a parada absurda, cara! É absurdo, gente! Fora da realidade! Não, é assim, é... Sem nenhum tipo de escrúpulo, na verdade, porque... E o pior ainda é isso que você falou, né? As pessoas que tão dando apoio pra ele, ninguém tá pelo visto, percebendo na mulher que ela tá grávida, já passou por uma superexposição na internet, nos veículos de comunicação, tá tendo o nome dela atrelado como cona aí, e tá mesmo, gente! Não é colocar uma tapadeira no olho e fingir que as coisas não tão acontecendo! Ela tá grávida! A gente sabe que a mulher grávida já tem ali uma mudança hormonal que deixa, muitas das vezes, ela mais sensível, mais suscetível a se machucar psicologicamente. E quando a gente fala disso, não é só a saúde dela, é a saúde de uma criança também, que não tem nada a ver com esse caso, não tem culpa de ser pai ou de ser mãe... Exatamente, eu acho que assim... Beleza! Ah, parabéns por admitir, ó, acho que é o básico, né? É o básico, admitir o erro, ponto! Agora, ele chegar e falar... Ai, a mulher... Cadê? Sobe aí pra mim, pra eu ver de novo o que ele escreveu, só pra não ter dúvida. A mulher que sonhei em seguir ao meu lado, mãe do meu filho. Poxa, que história é essa? Se seguiu, se escolheu, vai lá e mete a galhada nela? Então você não escolheu. É tipo você vai lá na... Você vai comprar uma coisa, compra errado... Ah, não, vou trocar! Não, é desse jeito que funciona, né, Neymar? Se você tinha tanto zelo assim por ela, tivesse mais respeito também, acho que era isso que tava faltando, né? Um pouco mais de respeito. E aí, cara, rola, além disso, toda aquela... Porque sempre que fala de Neymar, relacionamento, o pessoal começa a falar da Bruna Marquezine. É... A Bruna Marquezine não tem nada a ver com a história e tá todo mundo nas redes sociais citando ela. O nome dela tava entre os assuntos mais comentados aí do Twitter, nessa tarde. E não tem nada a ver, cara. Eu acho que ela deve se arrepender amargamente de um dia ter ficado com o Neymar. Justamente porque sempre... Já faz tempo. Faz muito tempo. E sempre que... Ah lá, tá em oitavo lugar agora, nesse momento. Ainda? A Bruna Marquezine nos Trends Topics. Até agora. Neymar tá em primeiro, o nome dela tá em oitavo. O nome da atual do Neymar, Bianca Biancardi, nem tá nos Trends Topics. Então, assim, todo mundo ataca, fala sobre isso, e a Bruna Marquezine que tem nada a ver fica atrelada ao Neymar até hoje. Coitada, mano. Ela deve odiar isso. Ela deve odiar isso. Muito provavelmente, assim, injusto também, né? Porque tantos anos que a relação entre eles acabou, e as pessoas ainda atrelam o nome dela com o Neymar. E conforme as coisas vão acontecendo ali, né? Envolvendo o Neymar, as pessoas sempre marcam a Marquezine, e vão atrás, e tentam aí que ela responda, que ela interaja com um negócio que ela nem tem mais nada a ver. Já se livrou, né? Agora, eu fico com dó, vou dizer dó, enfim, com essa criança. E com a atual, né? Que a gente nem sabe como que vai ser a situação, né? Se realmente vão ficar juntos, se vai ter separação. Parece que tão meio ali um dia ovo virado pro outro. E tá justo também, né? Afinal, ela foi traída. E o pior, isso teve uma expansão muito grande internacional. E agora o pedido de desculpas também, que é mais... Ele diz que a exposição foi desnecessária. Agora, ele mesmo tá continuando essa exposição, fazendo um pedido de desculpa, sabe? Eu acho que beleza, admitir publicamente o erro tá certo, a gente tem que fazer isso mesmo. Agora, expor ainda mais a menina, colocou até uma foto do lado dela, poxa. Complicada essa situação, né? Menino Ney, menino Ney tá mais menino do que Ney. Cadê o pai dele que ajudava, que assessorava? O pai dele comentou aí, meu irmão, parabéns pra ele. Absurdo isso, né? Pelo amor de Deus. Parabéns, filhão, é isso aí, hein? Continua aí traindo, hein? Agora, vamos torcer pra que ela também meta a galhada nele e depois faça um pedido de desculpa. E no campo, vão sair chamando de Ney Corno, porque chumbo trocado não dói. Se não é combinado ali entre os dois, não dói. Pronto. Inclusive, saiu uma nota falando sobre isso, né? Sobre os dois serem um suposto acordo aí, mas é algo que não foi confirmado, inclusive, que gerou até ameaça de processo, né? É. Tem uns pseudo-jornalistas aí falando umas asneiras aí? É, então. Saiu essa notícia primeiro, né? E aí depois saíram alguns prints aí de acusação e até ameaça de processo. Complicado. A gente segue acompanhando isso pra atualizar vocês aqui no nosso Papo de TV. Então, pra não perder nada, você já se inscreve aqui. E...